Na década de 80, meu esporte predileto era ir até o supermercado. Inflação, a palavra assusta os brasileiros. Nos anos 80, as máquinas de remarcar trabalhavam dia e noite. Vim pra comprar, não vou levar. O da pastilheira, o povo quer comprar, como é que fica? Naquela época, se você comprasse um pacote de arroz, a única surpresa que você realmente ia ter é que alguns dias depois o preço ia ter subido. É isso que a má gestão de um país pode fazer com a sua população, a ruína completa do seu patrimônio, depois de algumas semanas. A inflação é uma força econômica que afeta tudo, desde o seu café da manhã até o seu aluguel. Entender os seus conceitos é fundamental para navegar no mundo financeiro de hoje. Olha só o caso da Argentina. É um país com PIB per capita acima do Brasil, com IDH de país rico, com índice de educação também acima do Brasil, mas vive com uma inflação de dois dígitos há décadas. Se a gente não entender os motivos que levam o país a destruir o poder de compra da sua população, nós poderemos ser a próxima Argentina. E é por isso que nessa Finclass vou te levar a uma versão completa e você entenderá tudo o que precisa saber sobre inflação para nunca mais perder dinheiro com ela. Você vai entender a história da inflação na humanidade, vamos ver alguns episódios dramáticos da inflação na história, como ela é medida, as causas e as consequências da inflação e, claro, mais importante, como proteger o seu dinheiro dela. Meu nome é Pepa Silveira e essa é minha Finclass. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí